Em um país onde o futebol predomina, uma modalidade esportiva vem conquistando muitos adeptos, o tênis de mesa. Com o objetivo de formar profissionais cada vez mais qualificados, aconteceu o primeiro curso de arbitragem estadual. Já Delson Ribeiro, organizador do evento, afirma que a iniciativa busca formar o primeiro quadro de árbitros da capital. O objetivo principal é formar o primeiro quadro de árbitros da Federação de Tênis de Mesa do Piauí, um fato histórico para o nosso estado. Agora, depois desse curso, a gente pode fazer uma competição interestadual, porque vamos ter árbitros piauiense para atuar nesse evento. Essa professora de educação física destaca que com o curso busca aperfeiçoar os conhecimentos em modalidades esportivas com raquete. No entanto, ela garante que descobriu mais uma paixão. A partir do momento que você se propõe a organizar um evento dentro da sua escola, como coordenador do evento, você deve conhecer as regras básicas de cada modalidade inserida dentro desse evento. Então, o meu intuito hoje é que, fazendo esse curso de arbitragem, é ter um conhecimento maior do tênis de mesa. Eu não tinha um conhecimento do tênis de mesa, que é o mesmo ping-pong, e a gente leva para a escola, vê aquela recriação e tudo, mas a gente não aplicava as regras corretamente. E, após esse curso, com certeza, a nossa intenção é colocar as regras corretas dentro da prática do tênis de mesa. Para Adalberto Lima, coordenador de arbitragem da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, o esporte vive sua melhor fase. O instrutor do curso revela que é fundamental essa atualização do profissional. O tênis de mesa, no todo, ele tem que evoluir. E a arbitragem faz parte desse processo. Onde nós temos atletas de alto nível, onde nós temos a iniciação do tênis de mesa como um esporte profissional, a gente tem que ter estrutura. E uma das estruturas necessárias é um corpo de arbitragem bem formado e com conhecimento das regras de arbitragem. Então, é um processo que vem crescendo junto com todo o esporte. E o que o aluno aprende aqui no curso nesse dia de hoje? O aluno aprende as regras básicas do tênis de mesa, que é o capítulo 2 das regras da Federação Internacional. Aprende dicas de procedimento de arbitragem que vão ser utilizadas nos eventos. Aprende sobre o código de conduta da arbitragem nacional, como que ele tem que se portar no evento, como que acontece a participação dele nos eventos. E a importância de ser um árbitro dentro do processo do jogo do tênis de mesa.